Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Meninas, hoje eu vim aqui fazer um vídeo que eu vou fazer um propósito com Deus ainda, mas eu já tô fazendo aqui perante vocês, tá? Eu, todo sábado, eu vou vir aqui e vou cantar um hino, ler uma palavra, falar uma palavra de incentivo pra vocês todos os sábados, tá? É, pra vocês, tá? Espero que vocês recebam de coração aberto, tá? Eu sei que vai vir um monte de gente blasfemar, um monte de gente falar o contrário, não aqui nos meus vídeos, porque não vai, né? Você já sabe, né? Que eu sou dura na queda, as pessoas sabem que eu não deixo vir aqui falar muita besteira, né? Ainda se tocar em alguma coisa que eu acredito que seja verdadeira, não vai falar besteira aqui, né? Mas, assim, enquanto eu puder, todos os sábados eu vou vir passar uma mensagem aqui pra vocês, tá? Eu sei que não é fácil, né? Que as pessoas não estão mais acreditando no amor, né? Que as pessoas estão achando que não existe mais o amor, que tem que ser tudo a ferro e fogo, e não é assim. Ainda existe o amor verdadeiro, ainda existe o amor entre as pessoas, existe o amor de Deus conosco, e de nós com Deus, né? Vocês não têm noção o quanto que eu amo esse Jesus, por isso que esse Jesus que morreu na cruz, que me perdoou, né? Que eu sempre lutei contra a minha carne, mas a minha carne sempre vencia, tudo na minha vida, mas o Senhor Jesus me perdoou, me fez uma criatura nova, né? E eu tô tentando cada vez me santificar mais, tá? Então, ontem o culto tava maravilhoso, falando sobre a gente ter um contato com Deus muito interessante, sim, nas nossas orações de madrugada, né? Que na oração da madrugada o Senhor nos ouve, nos responde, né? Então, assim, o ontem era isso, sabe? Minha, não tô chorando, só tô com coceira aqui. A pregação de ontem era sobre o amor, assim, de nós com Deus, né? Que não tem nada que não resolva se nós se entregar nos pés do Senhor, se nós nos ajoelharmos e se nós nos impedir pra, né, ter um contato especial mesmo com Deus, que Ele não deixa de nos ouvir, né? Então, eu tô vendo, assim, as pessoas acharem que não existe mais o amor. Eu quero provar pra vocês que existe o amor entre o ser humano e Jesus, e Jesus ainda não veio buscar a igreja dEle. A igreja santificada dEle, Ele não veio buscar ainda. Então, ainda o amor de Deus tá aqui ainda conosco, né? E o que que é o amor? Amor é Jesus, né? O amor é Deus, né? Ele que nos deu e Ele nos... Quando Ele achar que nós estamos prontos, Ele vai vir nos buscar, né? Então, eu não poderia deixar essa palavra, que Jesus ainda nos ama, e nós ainda podemos se aproximar cada vez mais de Jesus, tá? Então, eu vejo as pessoas acreditarem que não existe mais amor, que ninguém mais faz nada de graça pra ninguém. Não, é o amor ainda existe, tá? Então, eu quero deixar uma palavra pra vocês, e depois eu vou cantar um hino pra vocês. Com toda certeza, todo sábado eu vou fazer isso. Vai ser o meu cultinho de sábado a Jesus, tá? O meu culto a Deus. Porque, não, meninas, a oração é muito importante, mas o louvor... Aquele louvorzinho que a gente às vezes tá clavando uma louça lá e canta duas, três palavras que a gente nem lembra o hino, que lá é o Espírito Santo tocando no nosso coração, tá? Aquele louvor que tu vem assim, tu começa a cantar com toda... Deus, enquanto tu tá cantando, Deus tá fazendo alguma coisa, Deus tá livrando o teu filho, Deus tá livrando o teu marido, Deus tá livrando a tua casa, os teus irmãos, a tua parentela, os teus vizinhos, Deus tá livrando. Porque acima de nós tem um mundo espiritual muito... Tá sendo muito forte. Então, assim, esses louvores Deus escuta, tá? Eu, quando eu tava na minha vida pregressa, pregressa aí, que eu tava naquele mundo terrível, eu nunca deixei de louvar o Senhor. Às vezes até mesmo com alguma coisa na cabeça, mas eu tava louvando ali pra ver se o Senhor me escutava. Porque eu tenho certeza, e eu posso dizer pra vocês com certeza, que Jesus habita nos louvores, tá? Então, vamos lá, meninas. Sem muitas delongas. Elevo os meus olhos para os montes de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixarás vacilar os teus pés. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua direita. O sol não te molestará, de dia e a lua, nem de noite. O Senhor te guardará de todo o mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para todo sempre. Então, eu acho assim, que o Senhor guardará eu. Me guardou até aqui, nesse ponto que eu tenho o meu canal. E eu tenho certeza que o Senhor me guardará daqui pra frente, tá? Então, pode falar o que vocês quiserem. Mas o meu cultinho de sábado vai ficar aqui pra honra e glória do Senhor Jesus. Eu tô fazendo isso com vocês, mas eu ainda vou fazer com o Senhor Jesus. Antes de começar, eu orei e pedi a orientação dele. E eu vou fazer essa experiência com o Senhor Jesus. Todo sábado eu vou fazer o meu cultinho, tá? Pra honra e glória do Senhor Jesus. Não é pra mim, tá? Que eu me escondo e o Senhor apareça. É pra o Senhor Jesus, tá? Então, vamos cantar o hino agora, né? O hino é, vou dizer, pra quem vocês... Aqui tem uma arpa, né? Que eu ganhei uma do Cláudio. Olha que linda. Trinta e nove reais, eu acho. Se eu não me engano, ele comprou e deu pra mim. É a última hora. Quinhentos e setenta, tá? Ao fim dar o labor desta vida Quando a morte ao teu lado chegar Que destino há de ter a tua alma Qual será no futuro teu lar Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tu procuras a paz neste mundo Em prazeres que passam em vão Mas na última hora da vida Eles não, não te satisfarão Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer te libertar Por acaso tu riste, ó amigo Quando ouviste falar de Jesus Mas somente Jesus pode dar-te Salvação pela morte, salvação pela morte Na cruz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Tens manchado tua alma e não podes Contemplar o semblante de Deus Só os crentes com corações puros Poderão ver a glória dos céus Meu amigo, hoje tu tens a escolha Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer libertar Se decides deixar teus pecados Entregar tua vida a Jesus Trilhará sim na última hora Trilhará sim na última hora O caminho brilhante na luz Meu amigo, hoje tu tens a escolha Vida ou morte, qual vais aceitar Amanhã pode ser muito tarde Hoje Cristo te quer te salvar Meninas, que esse louvor seja Para a honra e glória do Senhor Que não seja para me engrandecer Mas que seja para algumas pessoas Ter um pouquinho mais de contato Com o Senhor Jesus Porque não tem mais nada importante Nessa vida do que tu ter um contato Especial com Jesus Como que você consegue esse contato Com Jesus Mas nas madrugadas tu orando É antes de tu fazer alguma refeição Tu ter um contato com Deus Orar É na hora de tu dormir Tu ter algum pensamento Orar na presença do Senhor Jesus É pedir para Ele Ensinar às vezes A tu mesmo a amar Ele Porque a gente às vezes Não sabe como amar Jesus Então Jesus vai te quebrantar Ele vai quebrar o teu vaso E te fazer um vaso novo Então meninas Eu espero que vocês tenham gostado Tá bom Espero que Jesus toque no coração de vocês Como Ele toca no meu Cada vez Cada dia a mais Para me melhorar Tá Espero que Deus abençoe vocês Tá bom Que o Senhor me use mais Para mim vir aqui E falar do amor dEle Para vocês Eu quero dizer para vocês Que o amor de Jesus Ainda não foi recolhido Da terra Que o amor de Jesus Ainda está entre nós Tá Então não pense Ah porque Está fazendo aquilo Porque está Está querendo alguma coisa Não Está fazendo por amor Por amor E qual que é o grande amor Primeiro é o amor de Jesus E o amor entre nós aqui Um amar ao outro Então é isso meninas Deus abençoe vocês Orem por mim Eu estou O Gene Fona Eu estou Orei ontem pelo teu pai Espero que Eu sei que as minhas orações Ainda está muito Ainda fraquinha Mas eu sei que Jesus Se nós se unirmos Em oração A gente alcança Algum objetivo Tá meninas Espero que Deus abençoe O teu pai Fica firme Tá bom Tchau meninas Beijo Tchau